Oi você, sou a Jair Paiva 5 e hoje vou falar pra você sobre essa bíblia infográfica que ela tem vários designs bem interessantes. Eu encontrei por acaso, eu estava olhando o Bible Project e aí eu sempre gosto de olhar as referências e aí eu encontrei referência dessa bíblia e eu achei ela muito interessante, eu fiz o pedido, chegou e eu estou muito curioso pra saber como é que é ela. E aí eu quero compartilhar com você então, você que é designer, eu acho que você vai gostar muito, você que é curioso da bíblia e... Opa, não rasguei. E você quer ler a bíblia ou quer aprender a bíblia de maneira diferente, eu acho que essa bíblia é sensacional pra isso. Aqui está ela, vocês vão ficar impressionados com o estilo dessa bíblia. Eu tenho outras bíblias, né, aqui ó, tem essa bíblia aqui em ordem cronológica, eu acho bem legal ela, tem essa bíblia Liderança Cristã que eu acho bem legal também a leitura dela, inclusive eu estou começando a pintar a minha bíblia e fazer desenhos nela. E aí essa bíblia que eu comprei, essa aqui que eu comprei, né, The Infographic Bible, ela trabalha com a visualização da bíblia, ela transforma vários pontos da bíblia visual e isso traz uma nova experiência de leitura da bíblia. E como eu amo a bíblia, é um livro fantástico, eu comprei então essa aqui pra ampliar a minha experiência da bíblia. E aqui fala visualizando o drama da palavra de Deus. Vocês estão vendo aqui, ó, ele tem um brilho, a experiência da bíblia já faz isso. Eu particularmente gosto muito de coisas visuais, pra mim faz grande diferença, eu compro livro pela capa, então quando eu vi esse livro, essa referência desse livro, eu fui procurar ver, achei fantástico. Inclusive aqui atrás eu já comecei, eu acho já bem interessante aqui, é contribuições, né, depois eu vou pesquisar esses, quem são esses, eu tenho essa mania de ir nas referências, vocês aí olhando, eu gosto muito de livros com referências, porque vai me ajudar a ir direto na fonte. E você então, vamos, você deve estar curioso dessa bíblia, eu vou abrir então pra você ver como é por dentro dela. Então, ó, a bíblia aqui, tá bom? Ela é bem maior do que as outras bíblias aqui, ó, essa aqui já é uma bíblia bem grande, vê só o tamanho dela, tá, pra você ter uma referência. Deixa eu pegar umas bíbliazinhas menores, aqui ó, você vê que é uma bíblia grande. Realmente, né, deixa eu ver aqui o tamanho dela pra vocês terem uma noção da bíblia aqui, ó. Ela é, ups, 22 centímetros por, uau, 28 centímetros. Vocês veem então que a bíblia é bem grande, não é aquela bíblia pra levar pra igreja, né, dia a dia, mas é aquela bíblia que você passa tempo vendo-a, olhando pra ela. Deixa eu colocar aqui mais em cima pra vocês terem uma visão melhor. Vamos abrir, parte aqui toda, tchan, 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 The Infographic Bible. Aqui ainda, a autora, Keri Sorrey. Aqui, dedicação para o meu querido Jesus e minha família maravilhosa. E aqui tem, então, falando sobre o autor, aqui também falando sobre as primeiras palavras, quem foi que deu apoio, como ler essa bíblia aqui também, eu já havia lido isso aqui no site, e aí a ideia é que você pode ler de maneira aleatória a bíblia, tá? Outra coisa também, ele não vai desenvolver só tópicos, toda a bíblia, mas vai pegar principais pontos, principais pontos da narrativa da bíblia e vai explorar. E, claro, não vai poder atender também, essa proposta que eles falam, de atender todas as visões teológicas da bíblia. Mas eles procuraram diversificar a compreensão, né? E aqui tem, já começa, o índice já começa sendo visual. Muito legal. E aqui, o que eles prometem entregar para a gente, aqui, vai desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, as figuras aqui, que tem uns tópicos aqui sobre o Novo Testamento, vai falar sobre a vinda de Jesus e os vários milagres dele. Vamos explorar. Sei que vocês estão curiosos, eu também. Muito linda aqui a capa. Uau! Aqui é como é que foi feita a bíblia, como é que foi formada. E aqui eles mostram aqui, ó, figuras, deixa eu se aproximar, os grupos que estavam envolvidos com a bíblia. Testantes, católicos, agritanos, a igreja primitiva, os judeus. Então, eles vão descrevendo os anos, terceiro século, e aí vai descrevendo o que foi acontecendo, os livros da lei. Ah, gente, também esse livro, ele está em inglês, não tem traduzido para português, eu procurei ver. Esse primeiro momento é uma visão geral da bíblia, tá? Os autores que contribuíram. Então, tem aqui, ó, bem. Quem foi contribuir o mais, aqui mostra quantos tipos de livros que, claro, quem escreveu bem mais foi Paulo, desconhecidos, o livro de João, quantos se inscreveu, cinco, Moisés, quantos se inscreveram, quantos se inscreveram. E aí, tem já uma figura, um pouco estranha, mas que faz um sentido, né? Então, eles usaram essa figura aqui para representar o Deus triuno. A gente percebe aqui, ó, o sangue saindo dos braços, das mãos e dos pés de Jesus. Aqui, o fogo representando a vida do Espírito Santo e aqui, o Pai, então, e demonstrando que Deus é amor e pelo começo. Vamos ver, então, seguindo. Uau! Esse símbolo aqui, isso aqui eu vi na internet, eles usaram isso aqui, e vai falar sobre, olha só, a natureza e o caráter de Deus. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui, vou ter que forçar o livro, né, para poder abrir. Mas, aqui ele vai falar da natureza de Deus, ó, e ele vai falar que Deus é onipotente, onisciente, dura para sempre, infinito, triuno e onipresente, né? E aqui, fala da natureza, o caráter de Deus, que é um caráter moral, de relacionamento, fiel, justo, misericordioso, perdoador, muito lindo. E o seu relacionamento, as emoções, pessoal, do Deus triuno, o Pai, o Filho, muito bom. E a essência de Deus toda aqui, ela é apresentada, ó, esse círculo todo aqui é apresentando Deus, é amor. Claro que a gente não consegue expressar, explicar completamente Deus, mas a essência, né, a gente consegue visualizar um pouco. Essa é a ideia que nós temos. E aqui, o legal também tem as fontes aqui, ó, para quem quiser entrar mais nos detalhes. Vamos ver mais sobre essa, que lindo isso aqui, muito, muito lindo aqui, os nomes de Deus. E aqui vai, muito lindo, muito lindo. E aqui tem, gente, ó, e aí ele trabalha com gráficos, vai ser sempre assim, com gráficos, e tem o nome, acho que dá para vocês verem, ver o significado deles, e a primeira vez em que foi usado esses nomes. Muito bom, muito, muito bom, sensacional. Vamos ver mais. E aqui, então, Deus, eu acho que isso aqui significa a eternidade. Deus triuno, e aqui, a criação do homem. Eu acho que isso aqui é isso mesmo, a criação de Deus, né, criou, criou o homem para se relacionar. Vamos ver mais. Tchan. E aqui tem a criação de Deus, de duas narrativas. A primeira narrativa está em Gênesis 1, e a segunda narrativa em Gênesis 2. E dá para você pintar aqui, ó, para colorir. Muito legal, muito bom mesmo. Estou gostando. E aqui, então, vai falar aqui, ó. Ruth, Miriam, Raab, Débora, Abigail. Muito bom mesmo. Aqui, os personagens mais falados no Velho Testamento. Gente, sensacional. Ó, só. A gente consegue perceber que Davi, ele foi mencionado, ó, 980 vezes. Se dá para ver, Moisés. Então, eu gosto muito disso aí, porque assim, você consegue ter uma visão, essa visão gráfica, você consegue compreender muita coisa. Eu gosto demais. E aí, tem as cores aqui, ó. Ele também justifica essas cores aqui, ó. Essas cores mais escuras são de reis. Está vendo? Muito legal. Aqui, ó. Davi, Saul, Salomão. Aí, os sacerdotes têm outras cores. Filhos de patriarca. E aí, a relação foi quebrada com o homem. Muito legal. Vamos ver a queda explicada por essa visualização. Aí, gente, tem que... Só vou mostrar para vocês, mas... Enfim, é muita coisa para explorar. Aqui, a árvore. Muito legal aqui, ó. A árvore que relacionava o homem com Deus. E a árvore que cortava a relação. Isso aqui também, eu acho muito legal para quem trabalha com design, quem trabalha, às vezes, com gráfico, trabalha com igreja, que quer produzir trabalhos para representar coisas da Bíblia. Você consegue visualizar aqui. Olha que legal aqui. O homem cortou a relação com Deus, triuno. E aqui deu a chave, se relacionou com Satanás. Uh, o que é isso aqui? Isso aqui... As palavras... Aqui, eu tenho que olhar. As palavras de queda, alguma coisa aqui. Quantas foram usadas. Antes da queda. As palavras usadas. A morte. De... Morte. Isso, quando foi usado. O inimigo. Isso aqui, eu tenho que estudar para entender. A primeira... A família... A árvore genealógica, muito legal aqui, ó. Muito legal isso aqui. E a gente vai entendendo. A arca. He, he. O tamanho da arca, o cipreste. Como é que ele é feito? Muito bom. Vamos lá. Abraão e as promessas. A terra prometida. O que é que é isso aqui? As pragas do Egito. Isso aqui é um jogo. Isso aqui é um jogo. Começa aqui. Termina aqui. Como assim? A gente tem que explorar. Uau! É isso mesmo. A ideia é cortar. Gente, gostei demais. E aqui tem as regras para jogar. Que bíblia sensacional. Ou seja, dá para envolver a família aqui. O que é isso aqui? Moisés, príncipe, profeta, tal. É, tem que ver. Eu vou adiantar para vocês darem uma olhada melhor, tá? O que você deve fazer e o que não deve fazer. O que você não deve e o que você deve. As leis, né? Ó, quantas coisas a gente pode fazer, tá vendo? Mas também tem, a quantidade também é 365 coisas que não pode fazer. Aqui o campamento de Israel. Animais limpos e impuros. Aqui a arca da aliança. Acho que muitos já estão familiarizados. Os reis, Davi, o templo de Salomão, Salomão, as riquezas, as canções de Salomão, Jardim. As profecias de Elias. Eu gostei. Gente, o que é que vocês acharam dessa Bíblia? Deixem um comentário de vocês aí embaixo. O que é que vocês acharam? Ficaram curiosos? Querem mais alguma informação? Aqui sobre cura, descanso, paz, salvação, quantas vezes falado. Transformação. Porque adoração é tão essencial. É isso mesmo, ó. Jesus, a figura de Jesus. Espírito e o Pai. Transformação. Não fique com medo. Jesus. Moisés. Promessa. Tem muita coisa aqui. Esse aqui, o que é isso? Como Deus falou. Na criação, na fase. O que é isso? Falou o profeta. Antes e depois do silêncio. Veja, não estou entendendo isso aqui. Eu tenho que... O que é que é isso? Gente, eles fizeram uma avaliação. Não, isso aqui é muita matemática que eles fizeram. Esses gráficos aqui, ó. Tem alguma... Eu vou ter que ver isso aqui. Comunicação. Tipo de comunicação. A criação. Ó. Tudo que as letrenhas aqui, tá vendo? Então, isso aqui é alguma coisa também de matemática. De contação. De contagem de palavras. Eu li o comentário dizendo que a autora, quando ela fez isso aqui. Toda a equipe dela, começaram esse projeto em 2013. Eles usaram muito Excel, porque eles tinham que fazer muitos cálculos. Muitas contagens, ó. Criação. Como Deus falou. Antes e depois do silêncio. Total de comunicação. Que Deus falou. A criação. Eu não entendo. Tem que ver. Isso aqui é... Ah, isso aqui é muito legal. As profecias de Jesus nos Evangelhos. As palavras foram cumpridas. Então, aqui. A gente pega a referência aqui, ó. Deus foi revelado como santo e poderoso. Deixa eu ver aqui. Vem pra aqui. Fala aqui. O anjo disse Jesus que ele era santo e poderoso. Está em Lucas. As profecias de Jesus nos Evangelhos. Então, vai ter todas as profecias aqui. Desse lado esquerdo. E no lado direito, a relação delas com o Velho Testamento. Isso é sensacional. Isso é um presente. Isso é maravilhoso. E visualmente, ou seja, fácil de você ver. Gente, quem ama, quem gosta da Bíblia, quem ama a Bíblia, quem quer estudar a Bíblia, tem que ter esse livro. Olha aqui, ó. Outra coisa também aqui. As profecias. Isso aqui é o quê? As profecias sobre Jesus. Gente. As profecias sobre Jesus aqui. É em Gênesis. E aí você vai ver. Deixa eu pegar essa aqui. Primeira de Gênesis aqui. E vai se cumprir. Aí tem a cor. Você vai acompanhando a cor dela aqui. Dá pra você ver. E está lá em Apocalipse. Gente. É sensacional. Aqui fala de Deus. Aqui o quê? As mulheres do Novo Testamento. Aqui os personagens mais falados. Uhul. Olha quem é mais falado do Novo Testamento. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Jesus. E aí Pedro é bem mencionado como a rocha. Paulo também. João. Satanás. Pontos Pilatos. E cada um tem a sua função. O nascimento de Jesus. Aqui os aspectos. Isso aqui é o quê? Os principais eventos da vida de Jesus. Tem que entender isso aqui. Tem que olhar. Né? Pra entender. As palavras sobre Jesus. Jesus Filho de Deus. As palavras das outras pessoas. O que as pessoas diziam? Ó. O Senhor. Filho de Deus. Professor. Messias. Filho de Davi. Acusação e adoração. O que as pessoas disseram sobre Jesus. A multidão. Não. Isso aqui tem que... 50 títulos, assuntos que Jesus ensinou. Sobre o reino de Deus. Sobre o Pai. Sobre fé. Sobre dinheiro. Sobre Satanás. Uau. E sobre o sábado e o descanso. Quando Deus falou. Então é muito bom que você... Essa visualização aqui. Eu gosto muito disso aí. Porque você consegue entender olhando pelas figuras. As figuras conseguem transmitir uma mensagem bem maior. Opa. Alguém tá buzinando lá fora. Não sei se gostou ou não gostou do que eu falei. Mas ajuda sim, senhor. Por figuras. Vocês querem ver mais? Bem, se vocês quiserem, vão até o final do vídeo. Coloquem lá embaixo. Se vocês assistirem até o final desse vídeo. A Cor de Jesus. Bem, se você não for comprar o livro, pelo menos você já tá vendo o livro aqui comigo, né? A Última Ceia. O que que aconteceu aqui, ó? Discípulos. Que imagem linda. Ah, o Jardim de Jetsêmani. Ah, o Judas. Então vai falar aqui do evento como aconteceu. Ó, aconteceu o evento. O que ia acontecer. As escolhas. Cruz. Camino da Cruz. Situação de falar sobre Jesus na Cruz. Isso aqui é o quê? Soluções oferecidas na Cruz. Almo de Cruz para a reconciliação, para a liberdade, para a vitória, para limpar o homem. O que vai acontecer. Uau. Surreição e aparição. Onde Jesus apareceu. Onde ele ressuscitou. Ó, em Galileia. Onde a posição não conhecida em Damascus. Emaújo em Jerusalém. Persuessão É isso? Ah, o que eles pescaram Hierarquia Em termos de Jesus, os peixes Legal Isso aqui é o que? O Pentecostes, o que aconteceu Oh, que legal Isso aqui tem que ser visto As línguas O vencido de Joel Que imagem linda 3 mil pessoas a crer em Jesus Essa imagem aqui, gente Muito linda Amei essa imagem, foi demais Muito, muito, muito bom Vou usar essa imagem aqui como capa Que legal Aqui o Espírito Santo Senhor Plantação da igreja Como começou Igreja, o reino de Deus Seguidores de Jesus Começou a se espalhar As principais situações que aconteceram na vida de Paulo As jornadas de Paulo As cartas do novo testamento Como elas foram escritas Como elas foram escritas Quem enviou as cartas Quais foram as cartas O tamanho delas Essas cartas são grandes ou pequenas Para quem foi enviadas Enviadas de qual cidade Para quem Quem recebeu E o assunto principal delas Amei Orações na Bíblia Olha só Olha aqui Os seguidores de Jesus Que oraram Quem, quando e como Então aqui Jesus Discípulos Vai Isso aqui é As palavras mais oradas Acho que é isso O que foi mais orado Hebreus Estamos acabando Estamos acabando 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 Fica até o final E coloca lá Revelação Coisas que iam de vindo No velho testamento Com o cumprimento E Não sei o que é Tem que olhar Imagens A distribuição da Bíblia No mundo E Brasil está bem Na fita Que maravilha Está bem Bem na fita Acho que é isso Por habitantes Construição Na América O que é isso? Ah As traduções Das línguas Na África Gente Quanta Ásia Oceania Latina América América do Norte Aí aqui Ah Legal Aqui Os agradecimentos Que eles estão fazendo Para todas as pessoas Que Participaram Quanta Gente Muito Bom É justo Eles terminaram Fazendo isso aqui Aqui Eles pegaram Desse Desse Projeto Noun Em Ánconos Agradecimentos Deles E aqui O que Salve Fazendo Um resumo Será que é um resumo Ah É um resumo De tudo Então aqui Eu posso ver E ir lá Para Resumo De tudo Não é legal? É isso aí Gente Se você gostou Deixa o comentário De vocês Se tiverem dúvidas Ou perguntas Vale A pena Né Tchau, tchau.